Um fim de semana que não foi bom para o futebol de Lagoas, pelo menos para as grandes equipes do nosso futebol. O CSA, no sábado, deixou escapar a possibilidade de avançar na tabela da classificação da Série C do futebol brasileiro. Empatou em casa, novamente, as falhas foram repetidas, o CSA é um time acanhado, um time apático dentro de campo, não conseguia produzir e, mais uma vez, decepcionou o seu torcedor. Empatar com o Brusque era tudo que não podia acontecer, já que o próximo aniversário será mais forte, será mais difícil, será o São Bernardo, que é líder do grupo, está ostentando aí a primeira colocação e o CSA terá a obrigação de, novamente, vencer a equipe do São Bernardo. Será um jogo muito mais complicado. O Asa jogou contra o Cruzeiro, mas era líder da competição, o Cruzeiro ocupava a terceira colocação, o Asa decepcionou. Foi uma atuação apática, a apatia do Asa transformou o time do Cruzeiro em um time mais forte, com um bom toque de bola e objetivo nas conclusões. Cruzeiro venceu por 2 a 0, mas não foi um grande jogo. O Asa agora precisa se recuperar. A próxima partida será fora de casa, no estádio Lourival Batista, no próximo sábado, às 4 da tarde, em Garacaju, na terra de Tobias Barreto, o Asa sabe que não há outro resultado que interessa, a não ser a vitória e a recuperação dos pontos perdidos para o time estrelado. Se o Asa perdeu, o CSA decepcionou, o time do CRB foi de uma apatia a toda prova. Um time desarrumado, apático, um time sem criatividade e um time em campo desequilibrado. Tanto é assim que, aos 14 minutos, o jogador Lucas Lima foi expulso. Como se não bastasse isso, o Guilherme Romão cometeu indisciplina e também foi expulso. Ora, se o time do Milanova já era mais forte com dois homens, o time foi, evidentemente, muito mais forte, muito superior ao time do CRB. 3 a 0 foi um resultado considerado justo para o time de Goiás. O CRB agora jogará contra o Vitória da Bahia. Olha só, lá no Barradão, em Salvador, e terá que somar pontos. O time está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. E o sinal vermelho está aceso. O técnico Humberto Lousa está mantido, segunda direção. Este está com cargo garantido. Agora, até quando o time do CRB vai ficar nessa situação? Ruim para o CSA, ruim para o CRB, ruim para o Asa? Levante as mãos para o céu, o time do Cruzeiro de Alagoas. 2 a 0 em cima do Asa. O time está na liderança, deitado em berça esplêndido. Um grande resultado, uma grande vitória, um bom futebol. Agora, o técnico Adriano Rodrigues sabe que, dentro de casa, dois jogos, uma sequência muito boa. Primeiro o Falco, depois o Sergipe. Se conseguir as duas vitórias, o time estará encaminhado para a classificação, para outra etapa da competição. Apenas o Cruzeiro pode colocar as mãos para o céu. CSA, CRB e Asa ficaram devendo. A próxima rodada será importante e decisiva para os nossos clubes.